MÚSICA 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 Fala gurizada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Fala Secador. Hoje eu estou indo em direção a Caxias do Sul, acompanha a estreia do Juventude na Série B contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E hoje eu me esqueci do meu microfone, eu espero que o vídeo fique bom, mancada, mancada sem microfone, fica um som muito baixo. Mas eu conto aí com a compreensão de vocês. Não se inscrevam, se inscrevam no canal, ativem as notificações e nos sigam lá no Instagram no arroba Fala Secador. MÚSICA Parou aqui no meio do caminho, aqui em Farroupilha, para conhecer o Parque Ventoso. Acabou de chegar aqui, vamos ver o que esperar, porque pelas fotos, era lindíssimo lugar. MÚSICA Para quem assistiu Quinto dos Infernos, do Ovo Maia e do Alexandre Vansini, aqui que foi gravado. MÚSICA Ó, não foi o Quinto dos Infernos, o Quatro Trilhos também foi filmado aqui no Parque Salt Ventoso. Aqui o bruxo pronto para escalar, e aí bruxo? MÚSICA 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 Já estou indo para a frente do estádio, para ter uma recepção ali para o time. Torcer vai ter bastante gente ali, porque o tempo está chuvoso, o tempo está meio frio, e aqui não afaste o público do estádio. MÚSICA 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 Olha o ônibus chegando, o ônibus do Ju chegando no Giacone. Música 2x0, um do Jadson e do Rodrigo Rodrigues. 3x1, um do Rodrigo, um do Mandaka e um do... como é que é? Do I, do Gênero. 2x0, gol do Rodrigo Rodrigues, um do Gênero mesmo. Hoje o Parcá vai ser 2x0. 2x0. Gol de quem? Do Juventude. Sim. Cara, todo jogo agora encontra um mito. Encontrei o Tobias, o Futebol da Lainer Estim, e hoje encontro o Jordan antes de falar muito do Futebol Clube. Como é que tá, velho? Tudo tranquilo, graças a Deus. Bom aí, mais uma partida, né? Vamos rodar pelo estado. Qual é a tua expectativa hoje pra essa partida? Cara, a expectativa é boa. Uma vitória aí do Juventude, né? Estreando, estreando o treinador. Empolgado aí com a chegada do Nenê essa semana, né? Embora que não vá jogar hoje, mas dá um ânimo, né? Ter um jogador do tamanho dele. Eu acho que hoje vai ser uns 2x0. 2x0 pra começar bem e estrear com o pé direito. E aí eu faço. Aí eu faço toda uma esfriada. Já temos quem andou na Caxias. Isso é a vantagem de fazer o Caxias do Sul. E aí agora é a tradicional homenagem ao rei Pelé. E tá acontecendo em todos os jogos no Brasil até o momento. Meu Deus. Lembrando que é um confronto do time que caiu com a Série B1 no passado, que é o Brasil do Juventude. E o Botafogo que subiu da C pra B. E pelo que a gente tá convendo aqui nesse jogo, o Botafogo veio forte pra essa divisão. 30 de jogo até agora, jogo muito ruim, cara. Muito ruim, sem chance de gol. Nenhuma equipe teve a oportunidade de gol até agora. O Botafogo vai melhorar aí no final desses primeiros tempos, porque tá sofrível. Sofrível nesse primeiro tempo. Pass. Gol. Puta que pariu, velho. Primeira chance de gol até agora. Não sei se eu consegui levar o gol direito, mas pelo jeito foi golaço na gaveta. 1x0 do Botafogo no final do primeiro tempo. E eu fiz muito mal no jogo. Não sei se eu consegui levar o gol direito, mas pelo jeito foi golaço na gaveta. Inacreditável. Eu não sei o que vai acontecer nessa. Final de primeiro tempo. 1x0 do Botafogo. O Juventude tá mal na partida, cara. Mal pra caramba. Apesar de ter uma chance clara ali depois do gol do Botafogo no final do primeiro tempo. Mas não tem que melhorar muito, cara. A gente tem que olhar bastante nesse tempo agora pra conseguir buscar o empate. E de repente tentar buscar a vitória. Não se esqueçam. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e nos sigam lá no Instagram. 2x0 do Botafogo no final do segundo tempo. 4x0 do Botafogo no final do Seoul. 2x0 do Botafogo. tempo, o lance sendo revisado, validou um a um, perdi o gol, mas que frango do nosso guarda, mas estou no meio das mãos dele, estou dando de lado aqui, mas o evento de muito mal no jogo, muito mal mesmo, o Botafogo domina as ações, chega com muito mais perigo na frente, o mundo agitado aqui, quem sabe, ter sorte aqui nesse canto. E aí, aí ele go! Final de jogo, 2 a 1, o Botafogo, falha para o nosso goleiro ali, mas justo, né, com de magnitude, fez uma pressão ali agora, falando do jogo, mas mais no oba-oba, qualquer tipo de organização, eu vou te dizer, Júlio, o que vai sofrer esse ano, cara, tomara que o René consiga ele ajeitar o meio de campo com a magnitude, senão o Júlio vai brigar para não cair para a CVC esse ano. Cruzada, muito obrigado por mais essa audiência, se inscreva no canal, ative as notificações, se não sigam lá no Instagram, no arroba Fala Secador. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.